Fala, coach! Eu sou o Jerônimo Temel, idealizador do programa Profissão Coach, onde eu capacito coach a tênis sucesso profissional. E esse é mais um vídeo da série Coaching na Prática, do canal Viver de Coaching, tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto do site Viver de Coaching. Então, é o seguinte, o que eu quero dizer neste exato momento é que eu vou responder uma pergunta do Tiago Silva. Eu estou respondendo uma série, 21 dias seguidos de perguntas e respostas sobre coaching na prática. E eu estou respondendo agora a pergunta do Tiago Silva porque ele pergunta bem legal, aliás. Ele fala assim, Jerônimo, e quando o cliente quer alcançar algo ilegal, obscuro, contrário às regras do coaching, como que eu devo agir? Cara, é muito legal essa pergunta. Eu chamei de ilegal, mas ele fala até assim, inclusive pode ser um crime ou algo não bacana. Então, vamos lá falar disso. Pode acontecer. Eu confesso para você que eu nunca peguei essa situação. Eu sempre digo, tudo que eu respondo aqui é o que eu vi na prática. E dessa vez eu não vi na prática isso. Então, eu vou sempre, você vai perceber que transparência é uma marca minha. Então, eu vou te responder exatamente como eu faria. Se agora sentasse um cliente na minha frente e dissesse, Jerônimo, eu quero alcançar tal coisa. Eu dissesse, hum, isso aí não é legal não. Às vezes nem é um crime enorme, não. Às vezes é uma pessoa dizendo o seguinte, Jerônimo, eu quero derrubar a pessoa do cargo dela para eu poder ocupar o cargo dela. Essa é a pergunta. Bom, se você está curtindo essa série de perguntas ou se você está vendo pela primeira vez e achou massa a ideia de eu tirar dúvidas de coaching na prática, curte aí. Eu não sei se você está vendo no Facebook ou no YouTube. Curte aí esse vídeo. Assina o canal. Curte a página do Viver de Coaching. Então, é a forma que você me diz que você está... É a forma que você patrocina o meu esforço para te entregar o melhor conteúdo possível. Beleza? Então, vamos responder. Tiagão, bela pergunta. Me amarrei, cara. Achei massa a tua pergunta. E a resposta é a seguinte. O que eu faria? A minha pergunta de ouro para uma situação dessa seria. Certo, vamos imaginar que o cara queira derrubar o cara do emprego dele para alcançar certa coisa ou que ele queira, sei lá, fazer algo ilegal. Minha pergunta para ele seria. Cara, existe uma outra forma de você alcançar o mesmo resultado que não prejudicasse o fulano de tal? Existe uma outra forma que a gente pudesse ter exatamente isso sem ter que fazer dessa forma? Talvez ele diga assim para você. Ah, eu só conheço dessa forma. Só sei dessa forma. Aí vem a perguntinha mágica. E se você soubesse? Qual seria a outra forma? Cara, essa pergunta parece boba e óbvia, mas como ela desbloqueia? Até para os meus filhos, quando o João, a Carol dizia para mim assim. Ah, papai, eu não sei. Eu pergunto se você soubesse. Eles ficam pensando se eles soubessem. Entende? Aí eu posso perguntar para eles. E se fosse o papai? O papai diria o que para vocês? Aí eles dizem o que eu diria e acham a própria resposta. Então, a pergunta para eles, a pergunta nesse caso é, o que você... Existe uma outra forma, ou você pode até afirmar, qual é a outra forma que a gente teria de alcançar esse mesmo resultado sem ter que tirar o emprego do fulano? Ou sem ter que falsificar essa assinatura? Ou sem ter que fazer tal coisa? Qual seria uma outra forma? Entende? A pergunta é essa. E aí, se ele disser, não sei, e se você soubesse? E se ele insistir, se eu soubesse, eu já te diria? Aí você diz, cara, quem é uma pessoa que você admira pelo resultado, por tudo que você tem na vida? Ah, fulano de tal. O que essa pessoa diria para você? Qual a outra forma que essa pessoa diria para você? Esse é o ponto. Beleza, eu achei massa, vou aplicar. E se o cara não... Eu quero tirar o cara desse negócio. Aí você tem dois caminhos, tá? Vamos imaginar que não tem jeito. O cara quer mesmo conseguir emprego. Você tem dois caminhos. Caminho um. Simplesmente demitir o cara como cliente. Falar, cara, pô, massa. Nesse momento, eu entendo que esse é uma... Eu não queria... Essa é uma forma de alcançar... Eu entendi que o que você quer é... Tirar aquele cara do emprego e conseguir o emprego dele. Eu entendo que essa forma não é a melhor possível. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma parada no nosso processo de coaching. Se você visualizar uma forma diferente de alcançar esse mesmo resultado, você volta aqui e a gente continua o processo de coaching. Pronto. Beleza? Essa é uma opção. Eu até criei a resposta em tempo real aqui. Uma forma de você demitir ele sem ele ficar chateado. E a segunda forma é o seguinte. Você pode dizer para ele, cara, olha só. Eu tenho certeza que a gente, de forma inteligente, vai achar uma forma de você alcançar exatamente o que você quer sem ter que prejudicar essa pessoa. Então, eu vou fazer o seguinte contigo. Vamos avançar um pouquinho para a gente buscar uma forma diferente. E aí o que você faz? Você combina com ele, faz um contrato com ele, aperta a mão dele e fala o seguinte. Ó, vamos avançar mais duas ou três sessões na busca de uma forma de a gente fazer exatamente isso sem precisar demitir o cara, sem precisar falsificar uma assinatura, sem precisar ameaçar tal fulano, sem precisar fazer aquela prática ilegal. Topa? Topo. Então, bate aqui. Tum, pá. Beleza. Se o cara falar, não, não topo. Eu quero é isso. Aí você volta para a solução 1 e aí demite ele com jeitinho. Beleza? Era exatamente isso que eu faria. Tiagão, tomara que eu tenha te respondido, parceiro, a tua solução. Beleza? E eu, Jerônimo, jamais faria algo ilegal. Se eu sentisse que o cara estava bem intencionado, estava só preso com visão de túnel, eu iria para a solução 2. Se eu percebesse que o cara realmente tinha uma postura, valores corrompidos, tudo mais, eu demitiria ele da forma da função 1. Beleza? Quer ter sua pergunta respondida? Deixa aqui embaixo. Comenta o que você achou desse vídeo. Diz para mim, com honestidade, por que valeu a pena para você? O que você tirou de positivo desse vídeo aqui para você? Que insight você teve? Já aconteceu contigo um caso parecido com esse? Me conta. Eu leio as perguntas, eu leio os comentários e nem sempre eu consigo responder todas, mas quem sabe a tua não vai ser a próxima resposta, como foi a do Tiago nesse vídeo. Tá bom? Um abraço, curte aí e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!